O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não é sempre que reparamos, mas sempre que estamos sob alguma luz, nossa sombra está conosco. Basta sair para passear em um dia ensolarado que ela estará lá, projetada no chão. Você sabia que ela pode nos revelar coisas importantes como a hora do dia? No looks de hoje, vamos falar sobre o primeiro relógio criado na história da humanidade, o relógio de sol. Não há relatos de quem construiu essa invenção, mas é certo que os primeiros seres humanos na pré-história já observavam a sua sombra projetada quando caminhavam ao ar livre. Mais tarde, os egípcios e babilônios deixaram relatos desse fenômeno através da observação do sol e das diferenças do tamanho das sombras produzidas ao longo do dia. A partir dessas observações, nascia o relógio de sol. Hoje em dia, ele ainda pode ser visto por aí, construído como decoração. O mais legal é que, a partir da sua observação, dá para aprender um pouco mais a respeito da astronomia e matemática. Mas, para que ele funcione com precisão, é necessário estar atento para alguns detalhes. Vamos construir um para você ver como funciona? Para construir, com a folha de papel sulfite em pé e usando a régua e o lápis, desenhe três linhas. A primeira linha deve estar distante um centímetro da borda mais próxima de você. A segunda estará a oito centímetros da primeira. Por fim, a próxima linha tem relação ao local onde você está na Terra. Para Curitiba, serão 18,7 centímetros distantes da segunda linha. Isso acontece por causa das coordenadas de latitude do local. Você pode calcular a distância para a sua cidade usando uma fórmula disponível no site que aparece na tela. Depois de marcadas, é só traçar as linhas. Agora é hora de usar o transferidor para desenhar um semicírculo entre as duas primeiras linhas e fazer marcações de 15 em 15 graus. Ligue esses pontos traçando novas linhas. Usando a régua, dobre a folha desse jeito. Na parte de trás, faça as mesmas marcações usando as medidas já desenhadas do outro lado. Nesse mesmo lado, escreva agora os números de 6 a 18 em cada uma das marcações no sentido anti-horário e do outro lado no sentido horário. Eles são os marcadores do nosso relógio, que é claro, só funciona de dia quando tem sol. O próximo passo agora é fazer um furo com o lápis bem no centro do desenho, onde o transferidor foi apoiado. É preciso ainda fazer um outro furo no centro da terceira linha, aquela que varia de local para local, lembra? Depois, faça uma dobra nessa linha que vai servir de apoio para o canudo ou haste que deve atravessar esses dois furos. Assim, ó. Agora é importante deixar o mostrador do nosso relógio em um ângulo reto com a haste para que ele funcione. Tá pronto! Ou quase! Para ver o resultado, é preciso orientar a face do relógio. Para ver as horas, oriente o papel para o sul. Para que lado é o sul? Bom, você pode fazer isso usando uma bússola ou um aplicativo de celular que tenha essa mesma função. Viu só quanta coisa conseguimos aprender com o nosso relógio de sol? Fique atento! Você pode ver mais matéria sobre esse experimento e também a descrição completa no nosso site do Projeto Lux. Nosso programa de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Música 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 Música